Fala pessoal do canal, faz tempo que eu não estou postando vídeo, mas como vocês podem ver, tem bastante trabalho para ser feito. O fato é que a maioria das coisas aqui tiveram que ser feitas por nós mesmos, então até alguns itens que a gente comprou, como o caso das portas e janelas, tiveram que ser instaladas por mim no final das contas. O grau de incompetência que a gente tem em muitas empresas por aí, precede aquilo que é humanamente aceitável. A gente fala para vocês, a gente tinha contratado para fazerem as janelas aqui, todas as portas e para deixarem tudo arrumado. Os caras enrolaram a gente mais de meses, meses. A gente fechou isso em janeiro, a gente está aqui em maio e eles não tinham feito o serviço. Na verdade, em abril foi quando eu reincendi o contrato com esse pessoal e acabei fazendo por conta, tá? Então, as janelas estão funcionando, as trincas estão instaladas e isso só está funcionando porque a gente botou a mão na massa para fazer. Parece até brincadeira, mas não é, gente. Dá muito trabalho. A gente se torna uma espécie de especialista por acidente. Por quê? Apesar de ter ficado legal e está funcionando, vocês podem ver, está trancado, está funcionando. Isso tudo teve que ter sido ajeitado por nós. A gente contratou o pessoal para fazer o forro e o pessoal do forro demorou mais do que o esperado. Eu tive que ficar aqui boa parte do tempo para garantir que o serviço fosse feito. As paredes estão maciadas porque nós estamos maciando. Elas vão ficar pintadas porque a gente vai pintar a maioria das coisas que estão aqui vão estar aqui porque a gente está fazendo. A elétrica está feita porque a gente fez, a ideólica está feita porque a gente fez, a pressão d'água existe porque a gente colocou. Então, basicamente, tudo que está na casa aqui, na maior parte delas, exceto alguns serviços de pedeiro, acontecem e existem porque a gente botou a mão na massa para fazer. O que é muito bom porque, primeiro, a gente acabou economizando muito dinheiro fazendo por conta, mas isso só deu certo porque a gente teve a capacidade de sentar a bunda no computador, estudar o que tinha que estudar para fazer, botar a mão na massa e fazer. Vocês podem ver, a gente já está na fase de acabamento, os pisos já foram colocados, a maioria das coisas já foram feitas. Eu já instalei o chuveiro ali em cima, a gente já colocou o nicho, os peorsamanatos ali na parede do banheiro, ainda vou fazer o box, vou fazer o box, para vocês terem ideia, a gente vai comprar os ferramentos materiais necessários, eu vou botar a mão na massa e eu mesmo vou construir o box nesse banheiro, a mesma coisa no outro. É, parece brincadeira, mas a gente já está aí para um ano e cinco para seis meses de obra, desde que a gente começou a obra, a gente começou a postar também no canal, mas para vocês terem ideia, aqui é o banheiro social, a gente conseguiu colocar o nicho, fiz a instalação das janelas, as tomadas desses outros itens, assim como as lâmpadas, ainda faltam ser compradas e a gente ainda vai instalar tudo, né? Mas isso tudo devagarzinho aí, com calma, porque não é moleza. Ainda tenho trabalho de lixar, por sorte, a gente comprou uma lixadeira na época que a gente fez a garagem para lixar, porque a gente já tinha descoberto que a gente ia ter que fazer muita coisa por conta, falta fazer a segunda alemão de lixa, como vocês podem ver, tem alguns pedacinhos aqui que a gente ainda retocou com a massa, para a gente poder vir lixando depois, e a parede ficar perfeitamente lisa, uma vez ela totalmente lisa, a gente já vai começar a meter a pintura aqui, o que vai ficar ótimo, mas não é fácil. E no meio disso tudo, a gente tentou postar alguns vídeos no canal aí, manter vocês atualizados, obviamente, nem tudo é possível, né? Porque tem muita coisa aqui que dá trabalho, Às vezes eu estou olhando para baixo, porque eu estou vendo se tem gelo na água aqui para tomar um tereré mais tarde, trabalhar aqui sentado na sala. Eu misturei assim, parte fazendo código, parte fazendo negócio, e a outra parte fazendo o acabamento da casa. O dia fica mais ou menos dividido nessas atividades, boa parte das vezes a gente acaba não indo para a cidade, porque não é possível. Ontem eu comecei a arrumar o quintal novamente, tem que roçar, então eu já comecei a roçar aqui, e a gente está deixando o bosque crescer. Vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho bastante diferente, eu não sei se isso tem a ver com o dedo da pessoa, né? Porque às vezes quem coloca a mão para fazer alguma coisa, coloca a mão, estraga ou melhora, mas em alguns casos vocês podem ver a diferença gritante entre o que a gente está fazendo e o que costuma acontecer por aí. Há um tempo atrás eu até cheguei a contratar a gente para roçar a casa aqui uma vez, mas a pessoa que fez o serviço acabou piorando. Como vocês podem ver, a gente está conseguindo deixar crescer grama, na maior parte da chácara. Tem muitas mudas que estão crescendo, mas aqui na área do vizinho eles roçaram tem dois dias, vocês já podem ver que não está mais no mesmo estado. Não é que não está verde, mas assim, a vegetação, ela acaba morrendo de uma maneira muito estranha. Teoricamente, era para ele estar com o verde parecido com o nosso. No entanto, ele está mais próximo do cinza do que do verde. Olha a diferença de contraste. Que loucura, né? Algumas coisas prosperaram, como as bolhanas lá na frente, outras não, como essas aqui. Mas, enfim, as coisas estão crescendo, estão melhorando. Graças a Deus a gente está conseguindo andar. Como vocês podem ver, eu ainda tenho um morro de areia, que a gente vai refazer esse muro da frente. E, com a graça de Deus, eu vou fazer muro em todas as laterais. Mas, a ideia agora é fabricar os blocos para fazer isso. Porque bloco de concreto é muito caro, é muito caro. E não tem como ficar gastando aí, sei lá, se eu vou gastar quase 4 mil tijolos ali, 4 mil blocos ali na frente. Você imagina isso, vezes 4 e pouquinho. Aqui a gente tinha muito tijolo, também removi eles. Reposicionei eles lá no canto, para a gente arrumar. Mas, assim, os custos são muito altos, porque é tudo muito grande. A gente pegou todos os tipos de aumento que vocês imaginaram. Aumento de aço, aumento no preço do cimento, aumento no preço de cical, aumento no preço da areia. Tudo que é aumento que vocês imaginaram. Aumento no preço do vidro, aumento no preço do perfil de alumínio, aumento no preço do vidro. Gente, parece que as coisas só aumentaram de preço e cada vez aumentam mais e mais e mais e mais. Vai ficando cada vez mais difícil a gente finalizar o que a gente quer finalizar. Aqui na garagem é o local que a gente deu uma reformada para usar inicialmente, até concluir aqui. Mas aqui, que é a parte que importa, que é a parte da casa, já está quase no jeito da gente conseguir entrar. Vai mais aí algumas semanas, né? Até a gente terminar de lixar tudo. Terminado de lixar, nós vamos pintar, vamos colocar os mármores tanto na ilha quanto nas bancadas e aí sim a coisa vai ficar porreta. Mas a gente passou várias situações diferentes aqui, algumas interessantes, assim, por assim dizer, e outras muito sem graça, sabe? Porque o pessoal executa as coisas, parece que eles vão na casa das pessoas e eles fazem de qualquer jeito. Por exemplo, aqui na montagem das portas, os caras cortaram a base do trinco aqui na lateral para fazer o encaixe, porque deve que era muito difícil você medir os milímetros antes de fazer a instalação. Então, assim, a gente teve umas coisinhas que no médio e longo prazo a gente vai acabar arrumando, mas não precisava ser assim, sabe? Tem muita coisa que não precisava ficar da maneira que ficou. Mas a gente está conquistando. Como vocês podem ver aqui no quintal, no fundo, né? Está bem alta a mata. Está mais alta ainda lá no fundo. Eu, com o tempo, comecei a roçar ali um pouco diferente, comecei a deixar algumas mudas crescerem, eu vou até lá para vocês verem. E a gente conseguiu revitalizar parte de um pedaço que no início era mais árido e começar a transformar isso em um bosque que agora está crescendo já tem muitos, muitos meses. Então, eu tenho algumas árvores que já estão até grandes ali, graças a Deus. E à medida que a gente for revitalizando esse bosque, a gente vai conseguir fazer mais áreas úteis aqui dentro da chácara, né? Deixa eu ir olhando para o chão aqui porque vai pisar em algum animal, alguma coisa, né? Vai saber. Podem ver, eu estou indo aqui para o fundo. Essa parte aqui, para quem pegou o canal no começo, vai lembrar. Toda árida. Vocês podem ver, tem muito mato alto, mas existem muitas mudas, muitas plantas que já cresceram em um tamanho proporcional. Lá embaixo, não sei se é possível perceber no vídeo, mas lá embaixo, próximo àquela árvore grande, existem várias outras árvores que já estão quase com o mesmo tamanho. Árvores que já conseguiram atingir aí o tamanho de 3 metros, gente. Ou seja, cresceu bastante. Lógico, a maioria delas não é frutifras, são árvores nativas, né? Mas é incrível que elas consigam prosperar nessa mesma proporção e a gente está conseguindo ganhar uma área útil muito mais ampla ali. Devagarzinho, a gente vai conseguindo conquistar, mas a tendência é que daqui para frente, apesar de eu postar alguns vídeos ainda sobre a área, a gente também comece a falar outros assuntos aqui no canal, porque o canal não é só focado na obra, mas a obra deu aquele empurrãozinho que a gente queria para começar a postar vídeo, criar algum tipo de conteúdo. Na parte externa aqui, a gente ainda tem que pintar, na calçada também. Algumas coisas eu tive que cobrir aqui para não deixar dentro da casa, porque, afinal de contas, a gente está limpando e arrumando ainda, né? Mas está ficando muito, muito bom. Mas é isso aí, o vídeo de hoje era só para dar uma esplanada para vocês como que anda o status da obra. Graças a Deus, está ficando ajeitado. E vamos para frente que vai dar tudo certo. Até o fim do ano, a gente está morando aqui dentro com tudo bonito e tudo ajeitado.